Vambora, vambora, vambora Ninguém usa isso mesmo, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ninguém usa isso daqui aqui, mano Então, pra que que tem essa parada, tio? Ninguém usa isso aqui não, mano Joga fogo nisso aí tudo, velho Meu Deus, mano Ah, era Ninguém usa, ninguém usa isso aqui, mano Eu sei que tem muita gente chorando nesse momento Mas a gente não usa isso, gás Mano, vaza aí que acho que vai pegar fogo na favela, velho Esse jogo é ter tiro, deve ter tiro Botando fogo, botando fogo em tudo, velho Só que o negócio tá com cheiro, tá ligado, tá batendo louco aqui, velho Cheiro ruim, velho É melhor você sair daí, velho Dá ruim aí, velho Caralho Caralho Pegando fogo, tio Muita gente tá chorando nesse momento no vídeo, hein, mano Muita gente tá chorando, velho Cadê o... O piloto tá aí já, do helicóptero? A gente dá uma olhada por cima? Eu não sei, Marinho Rapaz, tá pegando fogo eternamente, velho Alô, rapaziada Calma, calma De boa, de boa Vai tirar foto agora? Ah, vamos lá, vamos lá Espera aí, cara Tô queimando Terminei de queimar aqui já Tudo queimado, tio Tá trazendo mais esse pique aí do mano aqui? É o Alec Cadê o Alec? Já vendi pra esse cara aí, velho O cara tá querendo pegar duas? Já dá pra ser ele logo, velho Não, acabou, velho Já vendi as duas aqui Já passa e tão logo o cara, mano É, fala com ele que não tem, pô Tá querendo mais Master Pick, mano? Acho que acabou, velho Ah, já passei dinheiro pra ele Ah, você pegou o dinheiro do cara e não deu Master Pick, mano É, ô, pessoal Aqui, valeu, valeu Vou tirar as fotos, mas eu tô com a cara, tem problema? Porra, vambora, tô louco Vai, entra aí, entra aí, mano Ó, deixa eu ficar aqui, mano Deixa eu ficar aqui Fica na parte da frente ali, mano É que você tá engessado, você tá engessado, velho Aí, eu quero ver todo mundo posicionando na bagaça aí, viu, mano? Você tá engessado, certo, viu Saca lá de cima, já tô Mete o louco não Aí, aí, aí Olha a favela como a gente tá por cima, do céu Caralho, tá gigante, hein, mano Olha essa porra, velho, olha isso Olha o tamanho dessa favela, velho Caralho Lado A, já tirei Boa, boa, boa Preciso do, isso, lado B Você tem que pegar Tenta pegar os pontos da onde a gente pode subir, tá entendendo? O bloquete do baú aqui Tem que ver quem vai pegar Eu não posso ter um engessado dois dias Vê por onde que a gente pode ir, tá ligado? Aí, vai pro outro lado do baú, por favor, também pegar o outro Olha, essas partes daqui, ó Tudo casa, tá vendo? Aí, agora sobrevoa ela no alto e vem ver se conseguiu ver ela do alto Lá no meio, lá, tá ligado? Bela, 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 bela panorâmica, hein, bela panorâmica, hein, mano Aí, eu acho que já tá bom, velho Cara, o tamanho disso, mano, é muito grande, mano É muita casa Você falou que tem 80 casas, né, velho? Eu chuto que tem umas 200 Tá, mas é que é 80 casas É 80 casas e compráveis Moráveis, né? É, moráveis Pode crer, pode crer Então, a gente tem um problema De logística aqui Que a gente consegue subir Mas não consegue descer, velho Aí, o problema é Como é que a gente vai fazer isso, mano Então, mas aí que tá Não dá pra ir Quando você vai, você não volta Eu desci o vi, aquela hora ali Eu voltei, tô no mesmo lugar Não, mas você não foi até lá na frente Ah, e depende de onde você vai se enfiar Ó, eu consigo chamar a foto de tudo aqui Não, eu já tô conseguindo, mano Tô vendo muitas casas, muitos telhados Caralho, aí que você podia fazer um pouco Um mais pertinho da favela O que é que é? Aí fodeu, aí fodeu O que é que ele falou? Fodeu, velho O que é que ele falou? E aí, rapaz, achei que ele estava Por que é que tá fechando a porta, desgrama? Deixa aberta Não, deixa aberta Peraí, peraí Eu não posso usar para aqui Alô É só pra mim poder ver aqui A favela do lado Tem como subir mais um cadinho aí, paizão Sobe mais um cadinho aí É o paizão de L aqui na favela? Ué, mano Eu tô fechando a janela sem querer Vai, deixa quieto Deixa eu subir aí pra ver a favela de cima Sobe aí, sobe aí É, mano, não tô querendo não Quero que deixe fechado aí, ó Tô fechando Vai subir, por favor, isso Consegue pousar aqui? Até a gente conseguir ver Cara, não dá pra te levar, mano Tá cheio Vai subindo, que eu preciso É pra fazer A gente tá vendo aqui a favela do Y aqui Pra ver como é que é a melhor posição pra tirar foto A favela do Y, beleza É, pô Aí, eu acho que tá bom Por mim pode descer Pra mim é um Y isso aqui, velho A vida apareceu num Y Começa aqui e termina ali Tirei as fotos que eu tinha que tirar Tá, agora é o seguinte Oh, bem pertinho das casas Só pra... Oh, calma, porra Calma aí, mano Sobe aí, sobe aí, sobe aí, mano Só um pouco... Isso, nessa altura assim, ó Só pra gente ver uns locais Ô, tongão, você é legal o quê, mano? Eu tô de um lado que você tá falando no rádio, moleque É porque eu falo aqui, você não ouve Eu falo, você não ouve Parece que você tá descendo o helicóptero, mano Ué, porque mandaram descer? Não, mano Vai um pouquinho rasante aí em cima das casas Pra gente ver algum lugar que dá pra subir melhor Ô, paizão Não, não quer meter um central agora, não, mano Mete louco, não, mano Porra Pior que dá pra fazer, cara Tá olhando o caso, o cara quer central, mano Calma, calma Não precisa ser tão baixo assim também, não, mano Calma, né Você vai bater essa merda Quisito, me diz uma vez se eu já bati o do copo contigo Você quer que eu falo quantas? Calma aí, tem que ver quando que você não bateu, né Cadê, vai devagarzinho Tinha visto na reportagem da temporada passada Tô ligado, tô ligado, mano Mas assim É assim mesmo Ó, essa casa aqui, ó Tô vendo? Essa casa aqui pega todas as planícies daqui Ó, você ia tá com a batida no descrama Calma, mano Pô, uma divisão pra ti Ó Ó o fio, ó o fio, ó o fio Calmou, calmou Corta o fio, corta o fio Calmou Vai ver o outro lado agora, o outro lado Pra gente ver como é que é Tá arriscando demais minha vida aqui, velho Meu Deus do céu Mas isso aqui não é uma prova sua, não Sobe isso aí Calmou, mano Não é não Não, você que tá querendo levar nós Ó, presta atenção Aqui é mais difícil de proteger, mano É, exatamente Esse lado aqui é um pouco alto Mas dá pra subir Hum, tranquilo, tranquilo Só esse vídeo que a gente vai ficar muito tempo nessa favela, tá Nos próximos a gente Faz outras coisas Só tem que pegar os spots Interessante, interessante Tô vendo várias possibilidades aqui de nada Olha ele vai indo, vai indo Esse palhaço ali embaixo, mirando nós Tô quase descendo em cima dele, mano Não pode ser trouxa Mira, mira, mira pra quem você gosta, vai, mano Não, mano, não, mete louco não Vida puta Pra pousar, pra pousar, pra pousar A gente já viu bastante coisa já, mano Rapaziada, depois a gente contrata um cara que sabe pelotar aí Boa, boa, boa Ah, ainda bem, tô com vida ainda Tô vivo, tô vivo O que é, o que é, o que é, o que é Não tá nada, não tá nada O que é esse cabeludo aqui? Isso aqui é um futuro investidor aí Investidor de quê? É, então Aqui, mano, eu queria dar uma ajuda, tá ligado? Ajuda? Todo mundo já tá sabendo disso aí, dessa ajuda? Não, tem, tem que esperar o... Eu tô na... Como é que você fala que é futuro investidor, mano? Nem sabe de nada, tio É, ele confia, confia Confia, confia Confia não, cara, ele parece, sei lá, policial federal, mano Vai dar, mano Ô, Maria, quantas vinte coisas você pagou nesse L aí? Quatrocentos e... quatrocentos Cuidado aí, cuidado aí, mano Tem um urubu aí, velho Muito caro, muito caro Motos subindo na... Savela, motos... Qual que é o seu plano, irmão? Dá o papo, fala rápido Em trinta segundos, qual que é o seu plano? Meu plano é ajudar a favela aí Motos subindo aí Por quê? Ajudar em quê? Ajudar em exatamente... Beleza, beleza Tudo o quê, mano? Tudo, mano Carga, esses bagulho aí Os carros aí blindados, tal E por que você quer ajudar? Alguém te conhece aqui? É o quê? Alguém te conhece aqui Pra você tentar querer ajudar aqui? Conhece Quem é? Meu amigo Fumaça Fumaça? Pode crer e tal Qualquer coisa aí Você é responsável, tá ligado? É, eu tô ligado Tá ligado Bota a mão no fogo pro cara Aí, ó Fala aí já com ele Acabou de aparecer aí O maluco aí quer... Tá podendo vender barraco já? Então Então Pode, pode Deixa ele resolver ali, mano Tá ligado? Cara, vem saber, mano Fala Vem cá, vem cá, vem cá Vende barraco pro cara lá Pega o grano Qual, qual, qual Qual o barraco que tá disponível? Qual que ele tá querendo? Ah, procura aí, pô Procura aí Pô, procura aí Me dá de mão beijada, caralho Ah, calma aí Deixa eu procurar pra você Calma aí, deixa quieto Converse com ele aí Converse com ele aí Fala aí, irmão E aí, irmão, tranquilo? Depende Depende? Por que depende? Do que você vai falar Ah, entendi Então tá bom Irmão, eu vi aí que vocês estão anunciando Que estão vendendo os barracos aí Como é que tá as paradas? Vai desenrolando É isso aí mesmo Vendendo barraco Ih, tá aí Quanto que tá esse barraco aí? Como que funciona? Calma aí Deixa eu perguntar Alterou o valor do barraco ou mesmo? Eu acho que é o mesmo, cara 45 Trinca da casa Quenta pra dar lugar De boa Quarenta e cinco É o total Volta a quarenta e cinco Beleza Aí você vai passar quinze de taxa E trinta Você vai ali na porta ali, tá ligado? Você vai botar um envelopezinho Vai botar o nome Prefeitura Imposto Aí você tem que deixar trinta mil ali Pra eles recolher depois, mano Tá, tranquilo E onde que é esse barraco aí, mano? Tá, eu vou te falar pra você Calma aí Vou te mostrar uma lista de casas Que tem por aqui, tá ligado? Calma aí Ah, beleza, beleza Tá, rapaziada É o seguinte Não tem nenhuma casa de beirada, mano Tem, tem, tem Aqui, ó Tá, tá Vou mandar A gente vai chegar aí, então Calma aí Essa moto é sua, mano? Tem casas aqui pra trás Cheguei, cheguei Abre ela aí Vambora lá Sobe Fica aí Fica aí que eu tô indo aí Levando ele aí Aí, ó Tem coisa aqui, ó Tem uma casa com o PTU atrasado Qual casa? Rosa aí? Aham Essa rosa aqui, ó Essa rosa aqui, ó Essa rosa aqui com o PTU atrasado Aí tem essas duas aqui, mano Essas duas casas estão disponíveis, tá ligado? Essa rosa aqui Entendi, entendi Essa rosa aí fica complicada, né, mano? Por que que fica? Isso é louco Vou pegar a verdinha, então, né? Ué, você tem preconceito com rosa, irmão? Não, mano Você tá falando que o meu pedreiro Que fez essa casa aqui é idiota, mano? Não, mano É que eu tenho um problema com visão É que não dá muito certo Pegar essas carras rosa aí Ah, pode crer Tá pulando sua visão, então Chega aí, toma É, pode crer Chega aí, toma Acho que essa daqui, ó Essa casa verde aqui? Essa casa aqui também é rosa, mano Essa casa verde aqui que dá? Dá, não, não, não Dá, não? Tem casa que dá aqui Quer vir do outro lado aqui? Comprar aqui do outro lado? Aqui, ó É outra rosa aqui, ó Ah, tem outra rosa lá na frente Mas ele vai querer não Ele falou que tem problema de visão com a rosa Nunca vi isso na minha vida Mas tá de boa Manda ele vir aqui Calma, deixa eu ver se essa daqui Eu tô vendo, tô vendo Mais ou menos dourada aqui, mano Isso é louco Caramba, velho Isso tem adaltonismo, velho Deixa aí, mano Chega aí na moto aí Manda ele vir aqui que tem uma casa azul Diz ele que a casa rosa é dourada, mano Que porra é essa? Manda ele vir aqui, manda ele vir aqui Que tem uma casa azul aqui É o óculos, é o óculos O cara tá com o óculos aí tirado Aqui, ó, aqui, ó A casa amarela É, agora é o óculos Aí, a casa amarela Você tem algum problema? Não, tá de boa Tá que cor? Tá azul? Não, agora tá amarelo Ah, entendi Aí, tem essa casa amarela aí Dá uma olhada aí Essa verde aí É minha Ah, essa aqui também é massa E tira um acesso aí Então Vai ser ela, mano? Vai ser essa aqui, mano De boa, então passa 15 mil aí Beleza Qual que é a tua conta aí, mano? Fiquei do olho nele, velho 25 Beleza Vou fazer aqui pelo celular Pode ser, mano? Tem que ser, né? Você acabou de pegar minha conta, né, tio? Não, mano Vou assinar um cheque rapidão aqui Pera aí De boa, de boa, mano Mas tá ligado, né, mano? Eu não aceito o cheque Eu aceito só dinheiro O cara tá achando que a gente é banco aqui Querendo um cheque, olha essa ideia Eita, porra Mas o meu cheque aqui é confiável, mano Não tem nada de cheque, não, tio Aí, ó Pega aí Não dá aqui Aceita aí E aí, se não é confiável essa coisa aí? Tá de boa, tá de boa, mano Vai lá, dá uma olhadinha lá na casa lá Ô, irmão Deixa eu te perguntar mais uma coisa Como é que tá as paradas aí? Tá de boa? Tá vindo bem? Como é que tá? Tá do jeito que tá, mano Não tá nem bem nem mal, velho Primeiramente tem que comprar a casa ali Dá uma olhada lá Tá, beleza Aê, boa, boa Aê sim, mano Qualquer coisa a gente tá por aí, mano Vou voltar aqui Deixar aqui Qualquer coisa que você estiver precisando aí É só dar um toque pessoal que vende, mano Tranquilo, mano Na real Se tiver só se espalhar Se você vende também Tá de boa Ah, beleza Eu vou querer muita mercadoria aí, mano Tem que saber 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 Se quiser molotov Se quiser também Capu Algema Tá ligado Se quiser ir Masterpeak Tá tendo tudo aí, mano Tô ligado E tão lavando as paradas aí Também, também Tudinho, mano Tô com 500k pra lavar O que que vocês conseguem pra mim Deixa eu ver Tem um cara aqui que tem 500k pra lavar Alguém faz isso? Não tem 500k não, velho Eu tenho 473 Alguém quer Ué, se você tem esse valor Você consegue, mano Qual que é o seu Paypal? Qual que é o seu Paypal? 500k é 50k? É, você vai tirar 50 mil É, vai dar, eu acho 50 mil O cara tá aqui de moto Aqui na frente aqui Se quiser Pera, vai dar Segunda onde que ele tirou esse dinheiro, mano Eu volto aqui, tá ligado Você trabalha de que, mano? 500 mil, mano Que parada que você faz? Ah, mano Eu vou fazer umas paradas de transporte, tá ligado? Você sabe alguma coisa de transporte aí Que tá dando dinheiro assim, mano? Dinheiro sujo? É? É, transporte De parada, que parada, irmão? Eu não entendi, fala de novo Então, mas quem tem que entender a parada É eu que tenho a grana E vou entregar pra vocês lavar, tá ligado? Ué, irmão A gente quer saber de onde ver esse dinheiro, tio Eu não tô entregando pra vocês Pra vocês lavar pra mim, mano Eu tinha Eu tinha umas paradas ilegal aí Eu contratei uns caras Pra fazer o serviço pra mim De transporte, tá ligado? Vou passar esse cara Ainda vou pegar o dinheiro dele Tava tirando muito pra minha cara Irmão Você tá falando pra caralho Agora não falou nada, mano Transporte de que, mano? Tu passa, velho Eu tenho que ser específico O que que é? Você tem, mano Tem duas AK aqui, mano É o pessoal aqui É meio nervoso, tá ligado? Não pode sair lavando Não pode sair lavando Mas não do Dolip, não Então, mano Que eu vou entregar com qualquer um dinheiro Então Tá Eu vou ser isso pra vocês Eu vendia a parada ilegal Eu vendia a parada ilegal, entendeu? Eu vendia a droga Isso, droga Eu vendia a droga Eu tinha uns caras contratados aí Por mim mesmo Boca a boca, tá? Então os caras faziam as paradas Dá uma porcentagem pra eles E foi rendendo uma grana aí pra mim De boa, de boa É o seguinte Passa seu nome, seu RG, sua identidade Que eu acabo esquecendo É Junior, mano Ó, se o cara ficar muito de tiração, mano Passa o cara sem dó Júnior o quê? Já resolvemos já Júnior Claudino, mano De boa, de boa Qual era o número da sua casa lá, irmão? X06 Tranquilo, tranquilo Só te informar Que você tem que toda semana Tá renovando isso aí, tá de boa? Tranquilo Mas se eu quiser adiantar as paradas Eu posso adiantar pra vocês também O quê? O aluguel? Isso Pode, não tem problema não É 10 mil? É 10 mil ou engessado? É, 10 mil 10 mil, 10 mil Eu passo já de um mês aqui Não, não é nós que quer não, mano É você que paga se quiser Não, não É que eu não gosto de me incomodar, tá ligado? Tem um cara de QR200, né? É, você que sabe, mano É, quatro semanas dá 40 mil Ah, beleza Tá porque ele tá todo engessado assim, ó Ele não aguenta andar muito nada, né? É, entendi Entendi Não pode pegar luz solar, né? De boa, de boa, irmão Vou deixar vocês aí na mão aí Que é eu que faço essa parada Valeu, valeu Tá de boa, tio Eu não acredito nesse cara, não Eu não acredito nesses 500 mil, não Mas é que sabe, mano Não, mano, foda-se, velho Vai aparecer 500 mil Alguém pode me levar no hospital? Eu tô mancando É, só você parar de pular nas casas, mano Você é burro Maravilha, maravilha Pode passar o carro ali? Aqui atrás? Não, pode descer aqui A gente fechou a rua já Maravilha, maravilha De boa, de boa Zé, dá uma licença aí de um corpo entre um e outro, por favor, tá? Sim, senhor, sim, senhor Maravilha Vou começar com o indivíduo aqui de cabelo verde, tá? Com licença Sim, senhor Pode virar de costas pra mim, por favor? Ok Claro, com licença Beleza O senhor tem alguma coisa de legal aí com vocês? Na pós de vocês? Não, senhor Cuidado que ele é bem, senhor Vou pegar a CRG aqui, tá? Sim, senhor, sim, senhor Onde o senhor guarda o CRG? Tem algum bolso ou coisa do tipo? Não, tá no bolso aí, senhor Na direita aí Deixa eu pegar aqui, com licença Meu Deus O senhor tem um da Silva, certo? Sim, senhor Vamos sair um pouco do meio da rua Pode ir com essa aqui, todo E aí, tem mais gente que buscar no hospital aqui Não, 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 não Mais uma população aqui do veículo do senhor Sim, senhor Tem algo de legal no veículo? Não, senhor Certo Vou dar uma breve consulta aqui no sistema aqui do RG, senhor Dá só um minutinho Ah, mas eu não sei o que no hospital não corre, senhor Não Meu Deus Já tomando aquele enquadrado louco já, velho Você quer ficar com a grana aqui no tempo? E aí, você começou a segunda-feira? Caralho, esse cara não deixa não Os cara fala demais no margem, velho Tem nada não, senhor O senhor já foi preso alguma vez? Sim, senhor Caiu por qual artigo? Tá, no seu artigo não, senhor Mas caiu algumas vezes já Que merda, velho Tá nesse carrão aqui Eu consegui achar algum registro do senhor Fuga, sequestro, associação criminosa Porta legal de arma branca É Coisas leves, senhor Já tá tudo pago Certo, não, tudo bem Tá devolvendo aqui o RG do senhor, tá? Pode clicar aqui no ar Isso aí Provavelmente, acho que já Mas faz um tempo já Aquele palhaço tá com o nóis Como é que ele conseguiu fugir, velho? Caralho, tá com o nóis aquele cara lá, velho Como é que ele conseguiu fugir, velho? Desgama Ah, sim, sim, sim Pode revistar assim? Então, como eu disse A lanterna, ela tem um sistema de detecção de metais Eu não fiz nenhum tipo de... Não encostei no corpo dela Não fiz nenhum tipo de atitude Correto, correto, correto Só pergunta Sim, sim Não é legal Não é, fica legal É o cara passar a mão, né? Que a gente faz com vocês No caso do homem A gente manda abrir a perna Exatamente, exatamente Como a moça não tem Nenhuma policial que tem aí Pra poder tá fazendo A verificação A gente utiliza A lanterna ali Com o detector de metais Isso aí, isso aí Eita Falei com o cara meio estranho Esses caras tão no nosso pé, mano A gente vai fazer uma carga ali Daqueles produtos que a gente fez Aquela vez, lá Placa Capuz E os caramba Agora já tem os caras aqui, já Colado Desgrama Limpar esse carro, hein, caralho Laba não? Não, passa o pneu toda hora Que asfalto aí Já era Maravilha, maravilha Sim, sim, sim Maravilha, maravilha Muito obrigado, senhores Obrigado aí, pessoal Boa tarde Boa tarde Boa tarde Seus cabaço do caralho Nunca vai pegar nós Não, tio Cês tem que nascer de novo Pegar nós, mano Tá limpo Olha ali na garagem Cadê o outro cabaço? Ah, não tem O outro conseguiu, né? Como é que ele não tomou um quadro, velho? Desgramado Então, acho que ele foi pra outra carta, né? Não, pra dar mergulhar Caralho Safou, velho Vai dar risco rápido Depende, irmão Se você tá bom Se você tá ruim Dá um papo Eita, tá tendo... Barraco O que que é? Comprar um barraco Comprar barraco? Comprar barraco? É, casa Casa O que que é, mano? Tem o que? Pra dois? É um barraco só pros dois? Ah, eu quero um Não sei ele Vocês não chegaram juntos, porra Como é que vocês não sabem? Eu não quero Ele quer Deixa eu perguntar aí, mano Tem uns caras idiotas aqui Tá querendo comprar barraco aqui, mano Tem ainda? Tem isso aí, aguenta aí, mano Aguentar? Pode vender, pode vender Pensa aí Pega a foto aí Ah, precisa que você falasse Aguentar aí Barada toda aí, viu, mano? O que que você falasse é saber Qual a casa, mano, mano? Calma aí Então, meu, bom Você quer uma casa mais lá na frente Mais pra trás Mais pro outro lado Como é que é a situação? Ué, mas lá na frente é melhor, né? Lá na frente é melhor? Então, vamos bora pra lá, mano Chega aí Só segue aí, mano Já tá sabendo da taxa De quanto que é o negócio? É quanto? É 10? É 15? 10, 15 o quê? A taxa, quanto que é? Não, não, não Valor da casa Você tá sabendo já o valor? Acho que era 50, né? Que eu vim aqui uma vez Você vim aqui uma vez É 45, mano Sobe na moto aí Me segue aí Cara, burro do caralho Deixa eu começar A cobrar 200 mil, velho Esses caras, mano Cara, a gente vai lá atrás Agora o da máfia, mano Saber por que Que o nosso negócio Não chegou até agora, mano Já vai fazer duas semanas Não, já tem mais de duas semanas, velho Que a gente comprou E não chegou, velho Então o Pedro foi lá pegar o carro A gente vai clonar E a gente vai lá na casa dos caras A gente vai lá, tio Vamos ver, tem uns caras ali Queiram comprar casa Vamos verificar Isso aí, mano Vem no devagarzinho mesmo Seus trouxas do caralho Coloca o nome dele aqui Bota no nome dele Essa casa aqui, amarela Tá 45 mil Você tem que me passar 15 E depois você paga 30 ali, tá ligado? Lógico que você vai ter que passar Todas as suas informações aí pra nós Pode crer Qual que é a conta Qual que é a conta pra eu passar o dinheiro aí? A conta aí é no exterior 25, irmão 25? Aê, caralho Chegou, irmão Qual que é o seu nome? É João Kennedy? Tá aqui no... Chegou aqui na parada aqui, tio? Deixa eu ver É isso aí João Kennedy, mano Calma aí, dá um tempo Fala aí O que que é? O passaporte? Sua identidade é RG Passaporte... 10 UHP 117, seu RG, mano Isso Estranho, hein, irmão Vai Qual que é o outro? Passaporte 46, 58 Demorou, demorou, mano Qual que é o outro? Essa casa aqui mesmo, tá querendo, né? É, ela aí Correto, correto Só um segundinho aqui Que eu vou pegar aqui Uma parada aqui na casa E já volto Calma aí Vamos tirar a foto do cara aqui, meu irmão Caralho, deixa eu tirar essa câmera, irmão O senhor não viu falar que eu fui ali na casa, não, tio? Fica aí, mano Vira aí, certo aí Corta lá na casa, lá Deixa eu ver Qual o segundo Aí, calma aí Fica direito Safe, irmão Tá safe, tá safe Agora sim, Git Agora você pode pegar a casa aí, ó Pega a casa aí A chave tá aí embaixo, aí Aí, toda semana Dezão, hein Eu avisei, né? Entendeu, hein? O que que é? Toda semana é dez pra pagar, hein? Dez mil, hein? Correto? Suave, suave Demorou Nem um minuto a mais ou menos, hein, irmão Olha o trabalho aí Acabei de vender uma casa aqui já Depois boto lá Tô com a placa aqui, cadê o carro? Dá aí, me dá aí Deixa eu clonar 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 Vambora, 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 guys Ele vai clonar o carro ali Agora a gente vai lá no local, mano Acabando de vender a casinha rapidão pro cara ali De boa Agora eu vou dar aquele cortezinho Já vai direto lá pro local Rapaz, você vê a polícia, mano Aí tem que ter tática, hein, mano O que que a gente faz? Zogo Fica esperto É, vou tentar dar fuga Se o carro, se eles começarem a zoar na fuga, tá ligado A gente vai tentar arranjar um lugar quieto, entendeu Um lugar fechado aí que a gente possa sair tranquilo e arranjar eles É perto daqui, o local? Tá perto, não é muito longe não Tá no mapa, hein Costuma não ter polícia por aqui, não Avisa que a gente tá indo lá na máfia? Avisa que a gente tá indo lá na máfia É, a gente tá indo lá na máfia, velho Se a gente não entrar em contato em 5 minutos Não, avisa que a gente tá indo lá na máfia A gente tá passando pelas montanhas Eu vou te mandar localização Manda a localização Manda a localização Manda o que na localização? A gente tá indo lá na máfia Rapaz Rapaziada, os laranjas estão aqui na favela Vocês não querem colete? Ah, não, mano Meu Deus, a gente acabou de sair, mano Tem que ter colete, velho Então, e aí? O que é que eu faço? É o que? Tá posse, é um monte de casa aqui, velho Essa aqui na frente do que? Imagina, chegar assim com a K na mão Os caras vão achar estranho, velho Não, deixa quieto Só fala que a gente tudo é em bom set de colete Caraca, a gente chegou aqui dos caras, velho Calma aí, velho Será que tem alguém aqui? Fora isso Você vai arriscar sair com ele Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Não, não, pera aí Desce não, desce não Que campainha, o que, moleque? Melhor dar o toque A gente tá aqui na frente da sede Olha aqui do lado de fora Olha, cachorro brabo ali ainda Será que tem alguém aí, mano? Abriu o portão sozinho Deixa eu descer o tomático essa parada Mansão assim, tá ligado? Vai dar ruim isso aqui, vai Tá sentindo o cheiro, mano Olha o cara desses puto aí, fodido Aí quebrou aí Aí tem um namoito aqui, né? Não, tô de vidro fechado, oxe Mas o Calop tá aberto Não, pra mim tá fechado Não, tá aberto Tá aberto Fecha aí então, hein Fechou agora? Não, tá abriu todo mundo Aí, é... Você falou na Deep Web, o Calop? Vai querer entrar aqui? Não, é melhor... Não chega assim, ó Ô, tem alguém aí, tá ligado? É, com a cara na mão Não sei se vocês vão receber muito bem, não Carai, velho A gente vai entrando na casa dos caras assim, é doido, mano É um casarão do carai, velho Alguém aí, ô Alguém aí Tô me entrando aí, atira não Acampa aí A porta tá aberta, né? Eita da cara Vamos ver se eu consegui achar a outra A porta aqui perto aqui, ó Calma lá, vamos fazer Vai dar por trás aqui, dá, será? Dá pra se arrastar aqui, tá, né? É, não Porra, eu medo agora de chegar alguém aqui do nada, velho Você é louco, hein Aqui atrás, pá Aqui atrás aqui tá aberto, ó Nada, tudo fechado, velho Que isso, mano Mas, calma Calma o que, tio? Tá vindo a mafia Tá vindo? Tá fazendo ela? Tá vindo a mafia, você falou? Não, não É... Sobrando a casa da mafia Ah, tá Tá vindo Meu Deus Meu Deus Vai ser louco, carai Que isso? Calma aí, acho que dá, hein Calma 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 Vai, 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 vai Boa, carai Vai subir Vai subir Vai, vai lá Vai lá Aí eu te pego no cola, tá ligado? Oxe Consegui, mano Valeu Beleza Vem, vem Vem direto Vem direto Vai não, velho Vai, 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 vai Aí, agora vai Calma aí, calma aí, calma aí Me dá a mão Me dá a mão aqui Calma Calma Calma, tem um braço Calma, tem um braço Não, não, tá aberto Não, não, tá aberto Wink, tá invadindo a casa dos caras, tio O jacana vai saber o que tem aqui dentro Eu não sei o que tem aqui, meu amor Alguém aí Alguém aí Alguém aí Tá tomando banho aí, cara É pra resgatar o cara Cara, tem até uns espiando aqui dentro, mano Que isso, mano Vou dar uma relaxada aqui na piscina, olha Calma aí, calma aí, calma aí Tem uma sala estranha aqui, mano Tá piscina Não entendo Vou tirar uma fotinha aqui na piscina Deve ter alguma coisa aqui embaixo, certeza, mano Deve ter alguma coisa ali, ó Alho não é a porta de entrada Não, ali é a porta de alguma coisa, mano, ali Tá falando que tem uma camerazinha, tá ligado? Parece que tem uma área restrita ali A palma da mão aí, já dito Será que tem que lockpick pra entrar nessa porta? Acho que não Não dá, mano É chave mesmo Cara, invadi uma casa dos caras aqui, tio Ó Quero uma dessas aqui lá, hein Olha aí, mano Piscininha dos caras, pá Que isso Tem nada aqui, mano Piano Aqui é o quarto de alguém, hein Ih, caralho Esse aqui, mano, hein Bicho, aqui deve tocar, hein, mano Tem um... Olha aqui Que que daí Ô, louco, mano, os caras tão bem, véi Também roubando um copo bonito que é bom, né Que que é? Que que é? Ó, roubando um cara aqui, véi Será que é do cara ou é de uma mina? Por quê? Caralho, cobre, viado Tem uma... Não, vambora, vambora, vambora Sai escurando, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vai, vai, vai Pouquinha, pô, pouquinha Tão invadindo a casa máfia aqui Como assim? Ué, mano A gente tá cobrando que é a máfia Meu Deus, mano Calma Vambora, vambora Vambora, vambora Cadê o calópio? Ah, mas já sumiu o barulho, mano Acho que é Pô, rapaz Deve ser PRF, rapaziada Deve ser PRF Vamos voltar Ah, tá de vir Cadê? Você quer voltar lá agora, mano Ah, dá nada, mano Mentira, não viu nada ainda, véi Vocês vão lá e eu fico aqui Isso Vai, 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 vai O que que falta ver lá ainda, mano A gente já viu tudo É, eu quero ver os caras aqui Que eles mais roubarem de um milhão de mim, porra Meu Deus do céu Meu Deus Alô, tiozão Vocês tem que aprender a subir, mano Aqui é um malandro, fi Ah, mano Aqui é outro nível, né, tio Você quer mózinha pra ajudar aí? Eu não me meto nessas paradas aqui Calma aí É, mano Tem que ficar pulando em cima das casas, né, véi Tem moto, 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 moto Que moto é essa? Lá em baixo Lá em baixo Aonde? Alguma moto vindo aí Fica aqui na entrada Fica aqui na entrada Fica aqui na entrada Essa moto aí, mano Tá vindo aí Pô, tem que ajudar aí Quem é que tá de moto aí, mano? Apontando arma Ele lá passou reto Apontou a arma, mano Arma? Ele apontou a arma, eu vi Vi não, Esquisito Eu vi, mas ele apontou a arma e aguardou e vazou Vocês vão voltar, mano Se o cara vim aqui Ô, vocês querem ajuda? Manda localização aí Aê, viado Agora foi Aê, aprendeu, né Fala pro Calop me mandar Pô, os outros me mandarem Fala rápido Você quer que eu vou de a carro? Aê, comprando um CD aí Alguém é músico nessa porcaria aí, mano Ó Aqui, olha essa miranda aqui Ó, põe esse carro pra dentro aí Põe esse carro pra dentro aí Põe esse carro pra dentro Põe esse carro pra dentro Esse dinheiro aí, mano Põe esse carro pra dentro Bota o carro pra dentro, ó Olha essa porra Esse dinheiro aqui deve ser nosso Tá ligado, né? Ó o anelzinho aqui, ó O anel, o relógio, ó Só porque o... Só porque o... Como pode dizer, né? É o... Não é bom senso ali, ó Mas eu não roubo dinheiro dos outros, não Gosto de vir que... Deixa eu perguntar aí É aquela outra casa ali na frente, né? Deles também, não? Pode ir lá, né? Aquelas casas lá na frente aparecendo, hein, mano Olha que arma aqui, velho Não canta aqui Ninguém viu, né? Caraca, ó Aquela casa lá da... Bora, bora Bora, bora Bora, bora Nossa, mano Vai dar muita merda pra isso aqui, velho E morreu Meu Deus do céu, velho Caralho, você é uma águia, pô Mas não vai voar assim, não, velho Tá sem asa Ô, mano Ô, para pra pensar comigo, rapaziada Mandar real mesmo Porra, os caras não tiveram nenhuma satisfação Ainda foram hoje lá na favela e não falaram nada, mano Não deixa nada pra trás, não Que eles... Liga enorme, mano Vamos levar isso É? É? Leva, leva Vamos levar de ski Pô, nem tem gato na porra da... Pô, não tem nem água lá, pô E mora no deserto Pô, vamos fazer que aquilo Ah Ué, se aquela casa lá é deles Vai ter favela, né, mano E talvez essa daqui não seja Ou seja, a gente pode algum dia acampar e ficar verificando eles, né, mano Sei lá, algum prefeito, tá ligado? É importante aí só Quebra também Mas se for a casa de verão Aquela ali é uma partida A casa de verão fica vazia, mano Caraca Caraca Tem um quadro de basquete, mano Caraca Quem tem quadro de basquete pra... Porra Que isso, mano Essa casa, velho Cozaram do caramba, mano Mano E nada, mano Cadê nosso dinheiro? Bota, 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 bota Opa Vambora, vambora, vambora Aparentemente Vai ser de cima aqui Vai ser de cima ali, vai cair Vai ser de cima ali, vai cair Vai ser o meu superior imediato Estou sob... É, galera Vou dar um cortezinho aqui Proventemente os caras sumiram com o dinheiro, mano A gente vai procurar eles aí, mano Ah, beleza Um milhão tá aí, mano Um milhão não some assim, não, velho Mano, eu vi umas três motos, velho Acho que é polícia, hein Calma, calma Não, não, não Duas motos, duas motos, velho Quatro pessoas Quatro pessoas, duas motos Eles viram nós, hein Um azar Um metro perto, bora Vai dar ruim pra vocês entram aqui Calmei, calmei Que eles estão dando a volta, eu acho, hein Vamos vir pela frente Bora, bora, bora Entro logo Bora, bora, bora Policial, será? Não, não Bora, esquisito Vamos, esquisito Polícia? Não, da polícia não É você, seu idiota do caralho Não, não, não Você acha que uma coisa só bota? É eles Eles não Especou que eles falaram que ia sair pra roubar? Não, não é eles Eles falaram que ia sair pra roubar, você viu que eu falei que era eles e nem respondeu? Eles estavam no punch Vai ali na direção, vai ali na direção, vamos ver se não é eles Ó, jogaram alguma coisa aí Vê aí, vê aí Não, não, não Desse não Desse não Não Tô vendo A outra tá aí, no meio da grama ali, ó Ali, ali, ali Tá ali, são aqui Eles aí, ó Não Vamos fazer o seguinte, vamos pegar suas motos e vazar Desmancha Melhor, vai Não, não Vou pegar e passar Desce um Só um Só um Bora, bora, bora Vambora pra favela aí, falou eu Desmancha pra porra O cara tá do lado, mano O cara tá do lado, cara Mas os caras tão aqui, porra Tem que ser burro Tem que sair daqui Depois nós desmancha De onde, mano? Eles estavam aí, mano Eles tão em volta aí no quadrado, mano É aí nas noites Vamos perder Safe pra nós, mano Eles estavam ganhando Lucramos duas motos Tocona ainda Safe do safe Depois a gente vai lá e deslimpa essa parada Não sei de que era, não, filho Mas chegou ali Depois lá, chegando a favela Levanta o Bunk Vê que não tem um pouco O astriador Às vezes é de seguro Espera um Vídeo junto, cara Pra ir lá de uma chata, cara Caraca Ganhamos duas motinhas aí Brincando E aí E não sei que É não, mas vai voltar a pé Se for alguém daqui, mano Vai voltar Porque eu não vou levar, não, tio Se for alguém daqui Fazendo palhaçada, mano Ó Não tá a moto dele aqui, ó Ó É ele sim Eu tenho certeza que são os dois Os caras que estavam aqui A moto de Escobar não tá aqui, tá ligado? E essa moto aí Eu acho que é do DV Que eu já vi DV com essa moto, mano E eles não falaram mais nada Depois que eu falei que era ele Você viu, né? Vamos ver, calma aí Ei Ei Eu tenho certeza que essa moto é deles, mano Vamos fazer o seguinte Pra botar coisa nele Taca fogo nessa porra Nessas duas É fone Pode atacar? Ué Eu taco, só você falar Eu acho melhor a gente puxar, né, mano Querendo ou não É um dinheirinho pouco Mas que a gente gana, mano Tá, você tá certo Cadê os moleque que saiu pra saltar? Por que que aconteceu? Tenta, tenta pressionar eles no rádio Eu vou pegar duas motos aqui E eu não sei se são deles, tá ligado? Tá, já tô indo aí, pera aí É uma ninja igual a sua E uma R1200 Se for eles Dá uma lição Deixa eles voltarem a pé Esse cabaço do caralho É não, é não É não É não Ele, 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 ele Ele, ele, ele Ele da polícia, ele da polícia Ele da polícia Nossa senhora Ele da polícia, velho Agora quebrou Ele da polícia aqui na favela Ah, mano Na moral, que porra é essa? Eu não entendi nada E agora, nada Mas é de polícia É, eu vi É um preto e branco É, não Deixa eles Deixa eles aí, mano Pô, mas é o problema E essas duas motos? Ah, relaxa, relaxa A moto não vai sair nada dele Não, a culpa deles tá aqui em cima Pode ser as duas motos Não sei se era alguma coisa É Pode ser também Caralho, agora a polícia tá em cima de nós Vai ficar dessas duas motos, mano A gente não sabe se é dos caras aqui da favela Ou se a gente conseguiu roubar dos caras mesmo, velho Mas tô vindo aí, hein Aí vir fora, acho que Só não faz nada, mano O objetivo deles aqui é conseguir informação sobre a gente A gente não fazendo nada Eles não vão conseguir informação de nada Então o que a gente faz? Fica com a carro ou guarda a carro? Fica aí dentro aí, sem mexer em nada, mano Alguém aqui de dentro tá aí, mano? Eu tô aqui, mas tô sem colete Vamos embora Tá, calma aí Bora, 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 bora Vambora Já que ele tá querendo, mano Nossa, é agora que eu vou morrer e vou usar os 15 minutos Aí vamos ter que dar Entra, de trás, de trás Calma, calma, calma Cara, pensa um pouco Pode ter polícia aqui já, hein Pode ter polícia de carro aqui Não, amor Qualquer coisa é mentira Eles vão perder a gente ali na frente Tá, tá Tá atrás da gente? Não tá atrás da gente Ficou aí então Tô falando Alguém fica de olho nesse helicóptero que vai ter aí da favela? Tá bom? Alguém fica ouvindo ele aí Fica ouvindo Ó, tu prepara esse gatinho aí porque tu vai reagir a esse helicóptero até o fim, mano Tá, mas como é que você vai trazer ele pra cá se ele ficou parado? Não, é a gente que vai até ele Ué Tá, pô, mas como é? Eu vou pegar meu helicóptero, filho Ah, tá, agora tá explicado É meio em linha onde que eu vou pegar eu vou Mas não tenho como sair pra prefeitura e não disponibilizar o aeroporto Certo bet Ih, tem que ver isso? Tem um aí 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 Ah, pode que é Ah, o helicóptero tem um aí Que susto, mano Priscilo branco Vai falando pra nós Se o Helicóptero tá aí ainda ou não Vai falando A polícia tá atrás de vocês Ou Tá em cima da favela Nada contra a favela Mas tipo Estilo, sabe? O jeito que eles se vestem Tô ligado, mano Tô desconfiado Não desceu ainda essa Parece que era mal pros caras lá Mas tá de boa Vazão mesmo? Cuidado Vazão Vazão Ah, mentira que vazou Vazão Dá uns tiros pra cima aí, não? Tá melhor? Dá um tiro aí Dá uns tiros E tu vai voltar essa porra Calma aí Vou buscar um colete É melhor tu olhar pra trás É melhor tu olhar pra trás Tá, tá Tá olhando Meu Deus do céu É uma merda Que vai dar isso aqui Aqui ó Vou atirar, mano O cara nem sabe, tipo Olha eu ali, ó Vai olhando Vazaram mesmo? É que vazou Tá, a gente tá chegando aí De amiguinho aí Já amarrei o cinto E as fotos não eram do Escobar E do... Do... Do Devi, acho Não era? Não, porque a do Escobar Tá aqui Deve ter de um outro bobão Oi, chega aí, Olímpia Chega aí Deixa eu ver se ela foi pra algum outro local Não, não É nóis É nóis Não sei pra onde foi Caralho, foi por pouco essa, mano Nossa, mas... Cara, esses caras cagaram demais, mano Se não, mano Se eu tivesse chegado com ele, pode do lado dele Acho que vazaram, mano Eu fui indo Tocar essas fotos Felizmente vazaram, velho A gente ia meter ela Ia descarregar neles, velho É, meio ou vou usar Não, não é a sua Não, deixa as duas motos aí Já que não é de ninguém A gente vai desmanchar essa porra aí Não, sim, mas é mais Conternas aqui, né É, é A favela aqui, ela aparece só depois, mas Chega um pouco de perto, olha só Bem pouquinho, pouquinho, ó É pra não dar lag no servidor É nóis É nóis Cara, não existe... Ahn... Porra, tava com uma ideia aqui, mano Mas isso aí acho que não precisa usar pra essa moto Claro Quando a gente pegar algum carro de alguém assim Não, você não pode usar aqueles caras da polícia que você tem pra verificar de quem é o carro? Pode Pode, não pode? Aí você pega a informação, tá ligado? Aí ser interessante, mano, de fazer algum vídeo Se a gente pegar o carro de alguém que a gente tá perseguindo, tá ligado? Aham Ah, isso aí dá pra fazer Essa moto é meio inútil fazer isso, não vale a pena, né Vai pagar um preço à toa Mas a gente vai saber quem é o cara Caralho, aquela favelona ali, velho Tô vendo, tá em cima da dele Encontra um... Um interessadinho aqui, o curioso aqui, ó Tá, tá, tá ali, tá ali, tá ali Tá subindo, ele vai subir, ele vai subir, vaza Não vai subir porra nenhuma, mano Ele vai subir, mano Tá começando a girar Não, mano Calma, já tava girando Ah, caralho ele Caralho, pra mim tava devagar, é Ah, eu vou tirar a delegacia aqui Quero ver quanto tempo você vai descer Uma Eu vi uma também Mentira, isso aí Ah, só vi uma Dois 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 Aparentemente, um é PRF, não é não? Não sei, eu já não consigo ver não Cara, tem uma blusinha azul com uma roupinha meio clara Sei lá, mano Tem um carro da PRF Da PF ali embaixo, né? Aquele preto? Ahn... É, da PRF Não Acho que dali é rock É, dois L, mano Duas pessoas tinha em cima, mano Caralho, velho Pareceu umas formigas Mas era duas Deixa com raiva essa parada, mano Bom, eles viram a gente Mas eles já sabem que a gente viu eles também, né? Agora eles vão ficar com uma pulga atrás da orelha também Porque a gente tava ali, né? É, guys Vamos voltar, mano Vamos ver o que vai dar, mano Eu quero Agora tem aquelas duas motos lá Que eu achava que eram os caras da favela Mas não é não, velho A gente ganhou duas motinhas Porra, o mais safe que teve, mano Na moral, velho Aquilo ali Esse cara foi meio burro, mano Vai, vai Para não, para não Todo de preto assim? Para não, ele assado Porra, me lembra de PF, mano Vai Porra, me lembra de PF Cuidado, só não cai Atrás de uma moto aqui, velho Ele tá indo em direção Ele é um cara idiota Ele é um cara idiota O que que ele fez? Carai, como é que ele conseguiu dar essa luta? O moleque é bom O cara é bom, mano Calma aí, calma aí Eu vou ver para onde que ele foi Qualquer coisa eu dou um toque Mas por onde vocês estão? Agora ele quebrou nós, hein Tá indo em direção da favela Vai, vai, vai Na frente da favela Fica aí Fica parado aí Ele virou aqui à direita Virou à direita Virou à direita Virou à direita Ali, ali, ali Acho que o Mercedes não entra aqui, não? Não, 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 não Pode ficar aí, pode ficar aí Ele não tá aí, não Ele tá aí, não A gente tá atrás dele, calma Caralho, cuidado, mano Mano, você vai ter que encontrar ele Nossa, vai dar ruim Deixa quieto, deixa quieto Vai ficar aí Ele vai cair Ele caiu Para de ficar seguindo os outros E vamos logo para o local Para aí, irmão Para ficar enrolando Não sabe, né? Caralho, mano Tá louco essa fuga aqui, velho Nem esse carro passava aqui mesmo, não Mas vai indo, velho Eu acho que parado Ou virar para palheto Ou... Ou virar para a esquerda Pô, aí Ah, ele lá em cima, lá em cima Caralho, agora é foda, mano Agora eu não sei onde que tá Ah, ele dá na frente ainda Porra, que estrada é essa, velho Tá que pariu, mano A gente não para atrás dos outros Você tá encostando esse bagulho? Não, né? Não, é Tampouco Eu tô ligado Ele não tá batendo, tá, gajo Deixa eu deixar bem claro Isso é lag, mano É lag do servidor Ele tá de boa Agora é prova de força com essa Mercedes aqui, hein? Ele tá andando de boa Só que é lag Mano, eu já perdi o cara de visão Não sei se ele foi para a esquerda ou direito Mentira virou para a esquerda Quer ver? Ah, ele deve ter voltado, com certeza Aqui tem muito lugar para riscar, velho Ele voltou Aquela moto ali é diferenciada para nós, velho Porque agora ele tomou A única chance que a gente tinha É aquela hora que ele tava parado Tá uma nele A gente tava atrás de um que poderia até ser, mas já era perdendo Tô voltando aí Caralho, vamos voltar, gajo O cara sumiu, mas aquela moto lá Ah, meu Deus do céu, velho Não tem como O que foi desgrama? Ah, o cara... Ô, porra, que isso, mano? Meu Deus Você não encostou Quem é o cara? Que isso? Você não encostou Não, nem encostou Ô, Doutor, eu posso usar uma bandana? Vai, dá aí Usei Olha esse cara quem tava atrás lá Cicula aí, circula aí, circula aí, circula aí Cicula aí, circula aí Mochila desse cara aí Sai, 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 sai Deixa o cara começar Caralho, velho Meu Deus, mano Esse cara não sabe dirigir não, velho Do nada grita, 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 tá ligado? Ah, foi, mano É O que você tá fazendo lá por cima, velho? É ele mesmo Não, cara, eu tava de rolê mesmo Tava de rolê? É, mano É, foi Bolsa da polícia, todo mascarado, todo preto assim? Não, 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 senhor Nada a ver com as polícias Pô, pra mim tá escrito polícia aí, não tá não? É Pois é, cara Essa aqui foi Foi, velho Foi, cara Vai, ficamos perto aí, olhando aí Deixa o cara sozinho, mano O que que tá acontecendo que eu não entendi ainda? Não, a gente foi atrás de um cara de moto E era essa moto aqui, mano A gente ficou correndo atrás do cara Ficou correndo e correndo Agora o cara aparece aqui dentro, velho Ué, morador? Ó, você viu a mochila do cara? Polícia, então Tá sendo polícia Tá vendo lá quem é, mano Tá explicando lá Já é, já é Eu acho que eu vou falar lá com o D.V. de novo Deixa eu ver aqui, mano Aí, vem cá Expliquei Mano Eu posso dar uma bola aqui, mano Que que é? Posso dar uma bola aqui Dar o que? Dar um fino Você revistou ele aí, mano? Vira de costa aí Bota a bola na cabeça Porra, mano Eu tinha um fino aqui pra mais tarde Mano, a gente tava de boa atrás de tu Os meteu o pé, cê é louco assim, mano? Essa Eu sei que tava na Mercedes Tinha, mano? É... Não sei, não sei Ué, ele falou que tinha ali que uma Mercedes foi atrás de mim e tal aí na montanha É, eu acho que você fica de balão, né mano? É, eu acho que cê não vai ficar em pé não, hein? Ué, por que, mano? Tá falando demais já, mano Não, que isso, mano Eu tô dando papo, velho Tá dando papo? Não Fiz nada com cê, mano Fiz nada com cê, mano Fiz nada com cê, mano Fiz nada com cê, não Fiz nada com cê, não Fiz nada com cê Então Aparentemente ele não tem nada Tá limpo, eu coisa aí, vê só Ô, 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 ô Quem que me abordeu de início? Por favor Eu tinha um beck pra mais tarde, véi Catar o meu beck Mas esse cara tá de brincadeira, não tá não, ô? Que que, velho Meu beck, mano O cara tá preocupado com... Eu tinha fino, um fino, véi Um fino pra mais tarde pra usar Tô louco pra coçar essa cara aqui Cê tá com... Ô, o, 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 o , você quer usar esse cara como... Como embê já? Não, 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 esse aqui não Você quer que seja curto e grosso contigo? Sim senhor, desculpa se eu falei alguma coisa errada Tô comi fudendo pra porra do seu pack Quero saber da tua casa, não tem a casa aqui? Vamo lá, vamo lá Calop, Calop, vê se tem... Você já falou seu nome irmão? Fala seu nome irmão Fala seu nome irmão Checa o nome do Toninho aí Tranca essa moto aí Calma aí, deixa eu ver aqui Calma aí, deixa eu ver aqui Vocês ficam falando aí o negócio de Toninho Esse cara mora aqui na favela? Mora? Tá em dia? Chega essa parada aí pra mim Vamos ver aqui Helicóptero aonde? É verdade Helicóptero, helicóptero, helicóptero Agora tá de noite, eu não vejo quem é Tem um L em cima de nós Helicóptero, helicóptero Bora, bora Que raiva da porra Porra, eu vou tentar de novo? Noel, não escutem, Noel, não escutem Noel, aqui Calma aí porra, como é que você vai? Deixa eu te dar aqui na... Na mecânica aqui Nossa, que raiva desses caras mano Porra, agora que a gente vai sair Estou aí velho Verifica se ele vai seguir o carro que a gente tá saindo aqui Ou você vai ficar parado Ah mano, não fica perfeito pra comer não Pelo amor de Deus velho Relaxa Relaxa Vai pega... Os caras de segunda vez Você tá em cima da favela mano, na toa Ó, um torrinho da Silva tá atasado Vai pegar ele encontrando pra aqui mano Descubar, tá da onde? Descubar 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 O torrinho da Silva tem... Tá atasado Chegou os dois já Tá atasado e o povo lá também Agora ele tá seguindo a gente Tá seguindo? Não tô vendo não Tá, tá, tá Pera, pera Tá seguindo Porto vindo aqui na favela é vocês? Tá seguindo, tá seguindo Vamos puxar ele de perna Não vai dar tempo se a gente puxar o L lá e subir Não, não, não Não vou puxar mais o L não Continua o procedimento aí rapaziada Eu tô só chamando o L aqui pra brincar Você quer brincar na neve? Cuidado 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 Criar Calma Devagar Caramba Tá em cima aqui Tá em cima Tôco Com a placa Vou colocar lá pra pegar a placa Porra a deura Tá clonando Acabou Nossa velho Volta Mas vai dar ruim se parar Ou vai pegar o outro É O Alguém pega uma placa aí mano Alguém pega uma placa aí Frente ao baú aqui, pega uma placa alguém aí, não vai clonar os carros, o carro tem que ter coisa Vaza, vaza, polícia atrás de nós, fica na frente da favela, frente da favela, rápido, rápido Frente da favela, agora, 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 com a K tudo, vai, 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 vai Entra na I8, entra na I8 Vai, vai logo, vai logo, não para não, furou o pneu Só põe um Ah, vai pipar, mano, que porra é essa? Deu ruim Deu ruim Deu ruim Parou, parou, parou Calma aí, irmão Todo fogo cruzado, mas não sai do carro Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde Estou escondendo, filho Cadê? 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 O tio tá comendo Também nem tanto em dever aí, o que não vai ver Relaxa, porra, tá comigo, caralho Pode passar aqui na favela Pode passar na frente Pode passar, pode passar Pode passar Passar na frente, mano Responde, caralho Pega, pega o carro, entra no carro Entra na frente da favela, a gente tá colocando tiro, vai, rápido Vai, 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 vai Tô aqui, na frente da favela Era vocês, cadê? Nossa, pai Caralho Quatro Vai pra favela Vai pra favela Vai pra favela Esquisito E não se afopa Não se afopa O L, o L Cara, ajuda Vem pra fora da favela logo Rápido, rápido Então mete bala, porra Mete bala Para, para, para Não é nois, não Puta que pariu Não é nois não, velho Eu não tô acreditando que esse cara fez isso, não, velho Ah, não Eu não tô acreditando nisso, não, velho Ah, pelo amor de Deus, velho Eu não tô acreditando nisso, velho Esse cara não fez isso, não, velho Pede pro moleque fazer a posição aí Meu Deus, velho Essa foi a coisa mais feia que eu já vi, mano Não tô acreditando nisso, velho Ah, meu Deus do céu Mais burro que esses caras não tem, não, guys É o seguinte Vai terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Depois do que o Paisão deitou quatro Foi ele que deitou aqueles quatro caras lá E eu meti bala no Elia, velho Cara, eu não tenho marca de tiro Talvez, sei lá, né Não sei se eu morri ou não Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou, mano E fui, mano Meu Deus, velho Quando não é pra tá tiro Tem mais merda ainda, velho Fui Tchau Tchau Tchau